Bom, começando a caminhada para Torres, Torres del Pleno, lá vamos nós. Dia bonito, muito frio, muito frio, meu amigo, segundo, tá lá, à toa. Cheguei na primeira montanha. Uma subida puxada, muito frio e olha o estado, suado, totalmente molhado, cansado. Vamos beber água dos Andas. Bom, agora estamos indo para o acampamento das Torres. Acredito que mais uma hora e meia a duas horas. Acampamento das Torres, não tem ninguém na varita, um na barraquita, começando a chover. Hoje, estou acampado ao pé da torre. Dia hoje, amanheceu chuvoso, caiu muita neve lá em cima nas Torres. Já estou voltando, estou no abrigo chileno, continua chovendo e eu pretendo chegar até Los Cuernos. Deve ser um nome bem adequado, Los Cuernos. Lança, mas não cai. Não sente nenhum cansaço andando com a vista dessa. Vento muito forte aqui na beira do lago. Parece até mar, mas é, as ondas são de vento. Estamos indo. Vamos lá. 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 o refúgio ali em frente provavelmente fechado mas chegamos em algum lugar no nível do quartinho o ar quente armário cozinha roupa secando para amanhã o tempo lá fora terrível saindo do hotel nove e meia na manhã a saída do quente e o caralho a primeira vez que eu tô vendo sol tem que registrado vou começar a voltar aqui termina a última perna do circuito WV como se fala aqui no Chile circuito WV então vamos lá tá nevando muito frio momento de calmaria nem tudo é aquele rendaval o tempo todo tem anos que a Patagônia dá um tempinho para você respirar onde estamos o que andamos e o que falta para andar o trabalho é o caminho antes de passar por ele lá no fundo umas geleiras pegando sol uma pontinha de céu azul até que enfim não acredito dentro do quarto dentro do quarto ceguinho agora vamos tomar um banho quente fazer um belo lanche tomar uma cerveja apareceu o sol mas agora tá tranquilo roupinha seca barriga cheia passeio ao parque começando a chuva novamente aqui não precisa de geladeira só deixar no tempo aí Vitor que lindo essa é baratinha tá frio pra cá agora uma vista do hotel do camping o dia acabou de calhar são nove horas o hotel tá andando a 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 Mas eu estou bem adiantado, são duas horas adiantado, são dez horas, o ônibus passa às três, você está tranquilo, fazer um lanche, descansar um pouquinho e mais seis quilômetros. Estou chegando na estrada. Rota do fim do mundo. Rota do fim do mundo. Fim do mundo, mas eu cheguei lá. Deixa eu ver se vem cá, que também atravessar a rua. Estrada muito movimentada. Perigo. Estrada está à volta. Chegamos juntos e voltamos juntos. Bem. Explosão. 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 O que é isso?